Na calada da noite, 10h45, aliás, 22h45, hackearam a PP, hackearam o dono da PP, que é Pedro. Mas não adianta, não vão nos calar. Pelo contrário, só nos dão mais força. Galera, é o seguinte, a partir de hoje, ali onde tem pesquise o nome do seu amigo, é só colocar o canal PP. Nos ajude, peça seus amigos pra curtirem. Nós vamos ter que começar do zero. Mas nós somos guerreira, nós somos herdeira de Maria Filipe, nós somos herdeiro de Galvão, Barros Galvão. E nós vamos conseguir de novo, PP, perto do povo, e é assim que vamos continuar. A partir de hoje, quando você entrar no Facebook, coloque canal PP, vai aparecer nossa fanpage e você clica ali, curtir. Obrigada, galera. Vamos juntos nessa caminhada. PP, ninguém vai calar nossa boca.